Ananda nem acredita que a partir de agora, todo dia 5 vai ter salário na conta. Vou ali ajudar um pouquinho dentro de casa e vou comprar uns tênis em novo para mim, naquela vibe. Assim como ela, outros 6.250 jovens terão uma experiência de trabalho em órgãos estaduais, graças ao programa Aprendiz do Futuro. Em todo o estado, mais de 12 mil jovens já fazem parte do programa. Este é um processo que vai a cada 18 meses, ele vai sobrepondo esse número e nós esperamos chegar até o final do nosso governo, próximo de um percentual de quase 30 mil jovens no estado de Goiás, todos eles preparados e em condições de entrarem em uma atividade profissional. Durante a cerimônia de contratação, os adolescentes ganharam kits com camiseta e um novo crachá. O programa sorteou celulares e notebooks de última geração. E um incentivo maior, os alunos que conseguirem alcançar as melhores notas terão a chance de fazer um intercâmbio na Europa. O Aprendiz do Futuro é considerado o maior programa de sócio-aprendizagem do Brasil e já colocou no mercado de trabalho 70% dos estudantes que já passaram no programa. O programa está presente em 246 municípios do estado, mudando a realidade de muitas famílias. 70% dos jovens que saem desse programa já saem com algum emprego garantido. Isso significa renda na família. O crédito social da mesma forma. É uma coisa que me emociona, porque quantas vezes eu estou na rua e alguém chega até a minha, a Ronaldo diz, olha, nós mudamos a renda da nossa família com Goiás Social. É isso que vale a pena, é isso que faz valer você ser governador, como o Ronaldo é, poder dar oportunidade a essas pessoas que tanto precisam. É dar oportunidade aos 7 milhões e 200 mil goianos sem distinção. O Isaac já tem planos para o salário. Eu vou ajudar minha mãe nas contas da casa e juntar um dinheiro para mim também. É um sonho realizado, porque eu fui jovem aprendiz também, né? Eu fui e ajudei meus pais na época e adquiri experiência para depois os contratos futuros.